Pessoal, presta atenção agora que nós vamos trazer atualização, vamos trazer mais informações, novas informações desse caso aí, né, que a gente tem acompanhado, que nos chama muito a atenção, né, pela covardia que essa moça sofreu, essa jovem que foi baleada no Salão de Beleza lá em Goiatuba. Olha as imagens aí, ó. Tomou dois tiros pelas costas. Jaqueline Mendonça tá acompanhando esse caso desde o início da tarde e a Jaque tem as informações. Boa noite, Jaque. Boa noite, Branquinho. Nós estamos acompanhando esse... Boa noite, pessoal de casa também. Nós estamos acompanhando desde a última terça-feira, né, quando essa moça foi fazer as unhas em um salão na cidade de Goiatuba, a 176 quilômetros de Goiânia, e esse rapaz, né, que quando surgiu a informação, saiu apenas que ele era um pré-candidato a vereador da cidade, mas ele é um ex-namorado dela, ela namorou por três anos e meio com esse rapaz, era um relacionamento conturbado, ele muito ciumento, se irritava facilmente, e até que ela botou o fim, né, nessa relação, ela quis colocar um ponto final nesse sofrimento, mas ele não aceitava, né, ele não aceitava, e tanto que uma semana antes dele fazer essa atrocidade, ele agrediu essa mulher, ele ameaçou, ele difamou na cidade interior, por mais que Goiatuba seja uma cidade grande, segundo o padrasto dela, ele falou coisas pesadas dela para várias pessoas, e várias pessoas estavam comentando a respeito dela, porque ele tinha espalhado boatos em relação a ela. Ela levou os dois tiros, ela veio para a Goiânia, né, de helicóptero do Corpo de Bombeiros, e ela ficou internada por três dias. Ela é uma mulher muito forte, né, tanto que ela, quando ela foi baleada, que ela caiu, ela continuou conversando, consciente, o tempo todo, falando para as pessoas não se preocuparem, para avisar a mãe, para avisar o pai, contou quem era o homem, falou, olha, é um ex-namorado, me ameaçou recentemente, né, só que ele chegou, sentou, não ficou gritando com ela, ele falou baixo. Só que a hora que ela foi chamada para ser atendida, ele deu dois tiros nela. Aqui em Goiânia, ela vai continuar mais um tempinho, né, a família é toda de Goiatuba, mas a família está reunida aqui em Goiânia, ela já ganhou alta, está esperando só uma ambulância, ela será trazida aqui para o CRER, né, que é o Centro de Reabilitação e Readaptação, doutor Henrique Santillo, e aqui ela vai fazer um novo tratamento, é uma nova fase na vida dela, ela está bem, está firme, está sorridente, mas um detalhe, para a gente que está de fora, choca muito, e para ela muito mais, né, com esses dois tiros, ela sobreviveu, porém, ela vai ficar paraplégica, ela já está paraplégica, aos 19 anos, uma maldade sem tamanho causada por esse ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Nós estamos aqui no CRER, já tem um tempinho, a gente está aguardando a família chegar, tem a previsão até mesmo é que ela possa falar com a gente e explicar como que está o coração neste momento, a gente sabe que está, ela está feliz, Zeno Padrasto, que ela está sorridente, está confiante, que ela é muito positiva, que ela acredita sim em dias melhores e que a justiça seja feita. O suspeito foi preso e agora passou pela audiência de custódia e vai permanecer preso e a família quer que ele continue mais um bom tempo preso para pagar o que fez com essa menina de apenas 19 anos. Branquinho? É, esse indivíduo aí, esse sujeito aí que está, inclusive, aparecendo a cara dele aqui agora, já que ele tem que pagar mesmo, inclusive ir à júri popular. Se a moça chegar aí, já que chama a gente, prioridade para o ao vivo, a gente vai contigo aí, né, ver se tenta entrevistá-la, inclusive eu quero mais detalhes também da questão do estado de saúde dela, porque ontem eu estava no Balanço Geral e aí existia até uma esperança ali de que pudesse ser revertida essa situação. Pelo que você falou aí, não, mas aí eu quero detalhes mesmo, né, porque parece que ela estava tendo movimento dos braços, para a gente saber como é que vai ser certinho. Daqui a pouco, a Jaqueline volta com a gente.